O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta segunda-feira, 18 de março. Estado do Rio teve mais de 230 mil pessoas afetadas pelas chuvas em 30 dias. Concessionária começa a testar novo sistema de pagamento automático de pedágio na ponte Rio-Niterói. Fazenda do Capão do Bispo, na zona norte do Rio, vai ser restaurada. Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia Alerj tem mais de 230 mil pessoas afetadas pelas chuvas em 30 dias, contabilizando nove mortes e 21 unidades públicas de saúde afetadas. Os dados constam no painel Vige Desastres do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde. A plataforma reúne informações de desastres causados por eventos climáticos nos 92 municípios fluminenses e os danos causados. Este é o primeiro verão em que a Secretaria conta com o auxílio da plataforma. O painel informativo Vige Desastres pode ser acessado pelo link monitorar.saúde.rj.gov.br. A Superintendente de Emergência em Saúde da Secretaria, Silvia Carvalho, explica a importância do painel. Essa é uma ferramenta que serve para diferentes públicos. A população, de forma geral, pode se utilizar do painel como uma ferramenta para a informação mesmo, para saber o que aconteceu no seu município, quais foram os danos e a magnitude desse evento. Para os técnicos e gestores, é uma ferramenta que auxilia na tomada de decisão, auxilia na organização da resposta, uma vez que a gente utiliza diferentes fontes de informação para mostrar o dano e a magnitude do evento. Eventos como alagamentos, tempestades, queda de edificações. Então, todos esses tipos, se ocorrer, a gente classifica e é registrado no painel. E qual foi o dano que houve a partir daquele evento? Então, se houve dano humano ou se houve danos em equipamentos de saúde. A Secretaria Estadual de Saúde, ela tem um monitoramento muito direcionado também para os danos em equipamentos de saúde, que pode refletir numa dificuldade no município em responder assistencialmente os seus residentes. A gente acredita que isso faz com que haja uma organização mais rápida da resposta. Nos últimos 30 dias, nós tivemos eventos de diferentes tipologias. Nós tivemos chuvas intensas com alagamentos em 23 municípios do Estado, refletindo municípios de 7 diferentes regiões. Então, isso dá uma abrangência grande do dano e do que a gente precisa de resposta e de organização para poder atender esses municípios. E a Operação Lei Seca completa 15 anos de criação com números alarmantes. Mais de 10% dos motoristas abordados pelos agentes durante a fiscalização estão embriagados. Vamos ao vivo conversar com a repórter Flávia Espíndola, que está ao lado da Coronel Patrícia Monteiro, que é superintendente da operação. Flávia, muito bom dia para você. Esse percentual cresceu justamente após a pandemia, não é isso? Bom dia, Vicente. É isso mesmo. Antes da pandemia, esse percentual era de 4%, mas aí com o isolamento social, as pessoas adquiriram mais o hábito de beber e aí passaram a levar esse hábito também para as ruas. A Coronel explica para a gente essa mudança de comportamento pós-pandemia, né, Coronel? Bom dia a todos. A gente tem visto que, pós-pandemia, a gente aumentou muito o índice de motoristas alcoolizados. E a gente tinha um índice anteriormente, pré-pandemia, de 4%. Hoje a gente conta com média de 10% de motoristas alcoolizados. E a gente atribui à pandemia mesmo, criou novos hábitos. E o nosso objetivo, o objetivo da Lei Seca hoje, é voltar ao patamar que a gente tinha anteriormente, pré-pandemia, que é de 4% de motoristas alcoolizados. E o que vocês têm feito para voltar a esse patamar, né, esse número aí de 4%? A gente tem intensificado as blitzes, as operações, aumentando os pontos de fiscalização. E, ainda assim, a gente conta com drones, a gente está capacitando mais de 50 agentes, pilotos de drones, que vão utilizar drones em todas as operações. A gente conta também com motos, com a Lei Seca Volante, que ela fica orbitando toda a operação, antes e depois da operação, tentando evitar, tentando coibir os motoristas que tentam burlar a operação, fugindo da operação. Esses pontos, como é que é feita a estratégia dessa fiscalização de vocês para dar mais efetividade ao trabalho? É, muitas vezes a gente coloca as operações em pontos que têm muito consumo de bebida, como bares, festivais, e também próximo à praia. Porque a gente tem também, agora, a nossa Lei Seca Operação Praia, que a gente bota as fiscalizações num horário mais cedo, que é para pegar esses motoristas, essas pessoas que vão à praia e exageram no consumo de bebida alcoólica e depois pegam no volante. E, Coronel, nesses 15 anos aí de Lei Seca, o que você destaca das principais mudanças, tanto na parte da fiscalização, quanto na parte educativa também, que vocês têm esse trabalho de conscientização? A gente, ao longo do tempo, a gente... O eslogan da Lei Seca dos 15 anos é que a gente vem mudando o comportamento. E esse é o nosso objetivo, mudar comportamento para salvar vidas. A gente tem intensificado, justamente, a Operação Praia, a gente tem, agora, o uso de drones, a gente tem Lei Seca Volante, a gente tenta, com os drones, verificar fuga das operações ou troca de condutor. Na educação, a gente coloca os nossos agentes PCDs, pessoas que apoiam a gente em palestras nas escolas, em empresas, dão palestras, mostrando a importância da conscientização, da educação, sensibilizando as pessoas quanto ao uso de álcool e direção. E a gente sabe que isso é uma mistura nociva, que causa lesões, não só para a própria pessoa, mas para todo o entorno, toda a coletividade. Você falou de mudança de comportamento, foi percebida também uma mudança comportamental aí na idade das pessoas. As pessoas mais velhas, às vezes, relutam mais aí nas operações, e os mais novos já chegam mais conscientes, é isso? É porque a gente acredita que essa nova geração, ela está mais consciente, ela está mais informada. E quando a gente pega esse jovem, que vai tirar a habilitação, a gente dá palestras, a gente mostra os perigos da mistura do álcool e direção, eles já se tornam um motorista mais consciente. A nossa geração foi diferente, a nossa geração a gente ouvia dizer que, ah, não, mas eu dirijo o melhor bêbado. Quantas pessoas não já ouviram isso, né? Então, assim, eu acho que a gente vem mudando esses comportamentos. Para os jovens, isso já vem mais leve, eles já são mais conscientes. Então, esse é o nosso objetivo. Tá certo, muito obrigada, Coronel. É, Vicente, acho que daqui a alguns anos, a gente vai ter aí uma população, uma sociedade cada vez mais consciente. Voltamos ao estúdio. É verdade, Flávia, é aquela velha máxima, se beber, não dirija, né? Muito obrigado. E vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Uma das mais antigas propriedades rurais do estado do Rio, a fazenda do Capão do Bispo, em Del Castilho, na Zona Norte, vai ser finalmente restaurada. O novo PAC do governo federal é que vai recuperar a propriedade do século XVIII, que está em total estado de abandono desde 2011. A fazenda do Capão do Bispo é um bem tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O historiador do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, Sérgio Linhares, vai explicar a importância histórica da fazenda, onde foram plantadas as primeiras mudas de café do país. Esta fazenda tem um outro significado, que foi um dos primeiros lugares a se plantar o café. E dela se retiraram mudas, que foram transferidas para Campo Grande, fazenda na Estrada Mendanha, e depois vai ser transferido para o Vale do Rio Paraíba do Sul, e se transformar na maior potência econômica do país, que foi o período do café, que trouxe toda a riqueza para o segundo reinado do Dom Pedro II. E o governo escreveu o projeto de restauro, que é um restauro muito caro, pelo significado dela, e esse restauro agora vai ser feito, e nós vamos ter uma brilhante representação do século XVIII do Rio de Janeiro, que são muito poucas, e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa tem projetos para a utilização dessa fazenda após o seu restauro. O governador Cláudio Castro instituiu o dia 18 de maio como dia de luta jovem preto vivo, João Pedro Matos. A lei prevê que durante todo o mês de maio, o Rio de Janeiro promoverá eventos e debates sobre racismo, encarceramento e mortes sofridas pela juventude negra. João Pedro tinha 14 anos, quando foi morto durante uma operação das Polícias Federal e Civil em 2020, no Salgueiro, em São Gonçalo. A concessionária Eco Ponte, que administra a ponte Rio-Niterói, anunciou que já está testando o novo sistema de pagamento automático de pedágio. É o sistema Free Flow, que dispensa cabines, cancelas e operadores, e nem precisa reduzir velocidade. A Agência Nacional de Transportes Terrestres autorizou que o modelo seja avaliado na ponte. O teste definitivo será feito em outubro. Atualmente, o motorista leva 13 minutos para percorrer o trajeto, tempo que pode ser reduzido. O Cristo Redentor será iluminado de azul esta noite, em uma ação conjunta da Receita Federal, do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro e do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. O objetivo é reforçar a importância da destinação, diretamente na declaração do Imposto de Renda, de recursos para os fundos de assistência a crianças, adolescentes e idosos, em situação de vulnerabilidade social. É possível destinar como pessoa física até 3% de imposto para os fundos de proteção a crianças e adolescentes, e mais 3% aos fundos de proteção aos idosos. Os valores são descontados do total do imposto devido. O prazo para entrega do Imposto de Renda vai até o dia 31 de maio. A deputada Célia Jordão conversou com a nossa equipe sobre um evento que será realizado aqui na Alerj para divulgar a campanha Márcio Violeta. O objetivo desse projeto, que foi aprovado pela parlamentar, é combater a discriminação contra a mulher no mercado de trabalho. Esse mês de março, ele é marcado por diversos eventos. Mas o Márcio Violeta, ele é oriundo de uma proposta minha, de uma lei já em vigor, que promove a política de combate à discriminação da mulher no mercado de trabalho. Apesar da mulher já ocupar diversos postos, mas nós vemos que ainda existe uma diferença salarial entre o homem que exerce a mesma função e formação, desta mesma mulher. Então, eu acho que é uma política fundamental para o nosso estado do Rio de Janeiro. Viva a mulher! Viva o Márcio Violeta! E às duas da tarde, a Comissão de Defesa da Criança, Adolescente e Idoso vai realizar audiência em Volta Redonda para discutir propostas para a prevenção de doenças e a promoção da saúde mental na terceira idade. Hoje, às 14 horas, nós vamos fazer uma audiência pública na Câmara Municipal de Volta Redonda com o tema A Prevenção e Promoção da Saúde Mental da Pessoa Idosa. Queria convidar todos para participar, porque é muito importante a gente discutir a saúde mental das pessoas idosas, por que no envelhecimento existem várias doenças mentais que o idoso adquire, por que o abandono contra o idoso, entre outras coisas. Então, mais uma vez, participem, daqui a pouquinho, às 14 horas, na Câmara Municipal de Volta Redonda. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vidas aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail, tvalerj.gov.br. Eu te espero amanhã, às 9 horas. Um ótimo dia para você! Transcrição e Legendas Pedro Negri